Música Fala galera, beleza? Eu sou o Lailton Souza e este é mais um vídeo de Speed Art aqui do meu canal. Em primeiro lugar, sejam todos vocês muitíssimamente bem-vindos e fiquem à vontade. Fique à vontade para dar like, para comentar, para compartilhar, para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se não quer fazer isso agora, não tem problema, aguarda até o final desse vídeo, só não sai daqui sem fazer isso, beleza? Outra coisa que eu peço para vocês galera, é que vocês assistam esse vídeo até o final. Porque fazendo isso, o YouTube entende que você acha esse conteúdo relevante, então o próprio YouTube compartilha esse vídeo para outras pessoas que possam gostar do mesmo conteúdo que você. Então, não quer deixar o YouTube sozinho nesse papel, compartilha você também nos seus grupos de WhatsApp, grupo do Facebook, onde quer que você esteja, onde você possa estar ajudando outras pessoas também a receberem esse tipo de conteúdo, beleza? Sobre arte, pintura digital, com dicas e tudo mais, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo desse vídeo galera. Vocês estão me vendo fazer um overpaint em um desenho antigo meu do Lysam, lá daquele universo Avon, do projeto Avon, que vez por outra eu estou trazendo aqui no canal, comentando alguma coisa sobre o que eu estou fazendo nesse projeto e tudo mais. E dessa vez ela era o motivo de eu estar fazendo esse overpaint nesse desenho, na real, é o mesmo motivo que eu tenho feito novas ilustrações, com o propósito de renovar o meu portfólio. E esses dias eu estava lá com o brother meu, com o Danton, lá na Escola Revolution, um abraço para ti, Danton, se você estiver vendo esse vídeo. E a gente começou a dar uma analisada no meu portfólio e com as dicas do Danton, eu fui vendo que tinham muitos dos meus desenhos que estavam bastante ultrapassados e que já não serviam para o propósito que eu estou procurando buscar com o meu portfólio, que é atrair a visão de estúdios que trabalham com card games e com artes no geral, seja para games ou para card games, com aquela pegada mais magic, ou do DT, ou até do Gwent, coisas do tipo. Então, olhando para as minhas artes mais antigas, não estava fazendo sentido eu deixar algumas delas lá no meu portfólio, a menos que eu desse um overpaint, a menos que eu fizesse ali uma pintura por cima para dar uma atualizada nelas. Então, esse personagem, o Lysand, do Universo Avalon, ele é um personagem que já tem três artes lá no meu portfólio, e o que eu decidi fazer? Eu decidi dar um overpaint em todas essas artes dele e deixar tudo em um projeto só lá no Artstation. Como eu havia mencionado com vocês em um outro vídeo de dicas sobre o portfólio, lá no Artstation é interessante que você deixa as coisas um pouco mais limpas e mais fáceis de ser encontradas do que no teu Instagram, que é a tua rede social e que você pode usar também como portfólio, mas o Instagram funciona mais livre do que o Artstation. Então, se algum estúdio entra no meu Artstation, ou alguém que está procurando os meus serviços, entrando no Artstation, ele precisa encontrar exatamente aquilo que é o que eu consigo entregar e não ficar procurando sobre, ou melhor, procurando e comparando artes antigas e que são hoje, no meu ponto de vista, ruins, com artes mais recente que estão melhores ali dentro, mais do que o mercado tem pedido. Então, isso estava me incomodando bastante e eu decidi fazer isso, beleza? Agora, sobre os processos desse desenho em si, galera, eu basicamente não usei métodos como grayscale ou coisa do tipo, como inicialmente eu fiz nele, que até está aqui no canal também, o processo de pintura desse desenho antigo, do zero mesmo, que eu fiz o sketch, depois eu parti para o grayscale, depois eu fui para aplicação de cores em camadas, depois eu parti para a cor direta, né? Nesse caso, galera, vocês estão me vendo pintar o tempo inteiro em uma camada só, na maioria das vezes eu crio uma layer nova ali, mas eu pinto com as cores direto, né? E isso foi muito massa e eu estou gostando bastante de pintar dessa forma, né? E eu espero de alguma forma também motivar vocês a fazerem esse tipo de testes aí. Em alguns momentos desse vídeo, como agora há pouco, vocês vão ver que a imagem fica parada e aparentemente eu não estou pintando nada, nem muda nada na imagem. Mas na real é que eu estou mexendo em alguns pequenos detalhes usando o Liquify e como o meu OBS faz a captura de tela só do Photoshop, quando eu abro a janela do Liquify, ele não aparece aí para vocês, beleza? Mas ainda assim, dá para vocês acompanharem todo o resultado desse processo de overpaint aí. Eu trabalhei basicamente no rosto do personagem, eu ainda estava bem contente com a pintura da armadura. Eu acho que com o metal eu consegui dar um salto bem grande assim e atualmente eu continuo gostando do meu metal, da forma que eu pinto metal, né? Mas o rosto estava muito, muito, muito diferente do que eu pinto agora, principalmente nas questões das planificações. E vocês podem ver em comparação com a arte antiga, que os planos desse rosto que eu pintei agora, que vocês podem ver aí, estão muito mais fáceis de ser identificado como algo realista e não como se fosse um boneco de cerâmica ou coisa do tipo, né? Então isso no meu trabalho atualmente é algo que eu tenho gostado bastante e que eu não podia simplesmente deixar passar isso e deixar lá no meu portfólio, né? Quando o que as pessoas vão procurar é algo mais próximo do que eu tenho feito ultimamente, beleza? E galera, como no título desse vídeo fala sobre concept art de personagem, eu vou deixar, como já explicado antes, todos esses desenhos em um mesmo projeto lá no Artstation. Então dentro do projeto Lysand Lenvard, né? Do Universo Avalon, as pessoas que acessarem lá vão encontrar um splash de arte, uma ilustração, uma arte retrato, digamos assim, né? De custo do personagem e algumas variações que vocês vão me ver fazer mais para o final desse vídeo e um concept dele de corpo completo para que as pessoas vejam como que ele é todo o corpo e tudo mais, que é o que não dá para ver nesse busto e nem na splash art, já que na maioria das vezes a splash art não vai estar em uma posição que dê para analisar tudo direitinho e tal. Então isso é um projeto completo de concept art, beleza? de personagem, onde eu estou mostrando como que ele é mais de perto com as suas feições, como que ele é toda a sua roupa, sua armadura e tudo mais e como que ele estaria em uma cena, né? Então isso é um projeto fechadinho para o meu portfólio e vai ser mais um aí que eu vou ter orgulho de estar postando lá e que em breve venham jobs com esse tema. Isso foi uma das coisas que eu tive o propósito, assim, a vontade de fazer depois de ter feito o curso do Victor Ramachuk de concept art de personagem. Eu fiz aquele Origem de Koga que está lá no meu ArtStation e eu queria fazer com algum outro personagem do Universo Avalon, então eu pensei em fazer com esse meu personagem, né? Que é o Lison. Então vai ser muito massa ter mais um projeto desses dentro do meu ArtStation e eu espero que vocês gostem, beleza, galera? E esse é o Overpaint aí na arte do Lison Levard do Universo Avalon. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que de alguma forma tenha surtido aí pelo menos uma inspiraçãozinha para vocês darem um Overpaint naquela arte antiga que vocês ainda gostam, mas querem resgatar com um novo processo que vocês têm atualmente. E eu quero avisar que nesse domingo às 7 da noite nós teremos uma live com o Victor Ramachuk, beleza, aqui no canal e eu espero todos vocês, galera. Meu muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa o teu like, tamo junto, fiquem todos com Deus e eu fui!